Olá alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, na semana passada eu apresentei o céu ao vivo para vocês e a diferença entre o azul, né? O azul do céu, que ele varia muito da tonalidade, né? O azul que está mais em cima da nossa cabeça, ele é mais escuro e o azul que está mais perto da linha do horizonte é mais claro. E aí eu sugeri uma atividade para vocês, né? Então eu vou mostrar algumas, hoje eu vou mostrar algumas pinturas para vocês de alguns artistas da história da arte que também fizeram paisagens e também tiveram essa percepção. Vamos lá? Então, olha só essa pintura aqui de Monet, né? É um artista do século XIX e olha lá como é que ele fez o céu, né? A gente pode ver aqui, ó, o céu mais acima está escuro e aí vai clareando o azul até chegar lá na linha do horizonte, ele mais claro. Então, os artistas da história da arte, eles também tiveram essa percepção, né? Eles viram isso também. E aí, esse artista, por exemplo, ele ia com o cavalete, com as tintas, os pincéis, ele ia para o lugar, né? Esse lugar onde ele pintou e fazia pintura ao vivo. Ele não observava por foto ou fazia pela memória da cabeça dele, não. Ele ia lá no lugar onde ele queria fazer a pintura e observava a natureza. Então, ele tinha muita conexão com a natureza, né? Muita ligação com essa natureza. Observava as cores, como é que elas funcionavam. E aí, ó, vocês estão vendo que também ele fez esse céu cheio de nuvens, parece o céu que eu mostrei para vocês, né? Cheio de nuvens. E essa diferença entre os azuis. Já essa pintura é de Franz Post, esse artista, tanto o outro artista que eu mostrei para vocês, né? O Monet e esse artista, eles viveram no século XIX, né? Então, é 1800 e eu alguma coisa, tá? E a gente está no ano de 2021. Então, olha quanto tempo que eles viveram aqui, né? Que já não estão mais entre nós. Mas a obra deles, né? Já está aqui para a gente sempre lembrar desses artistas. E aí, ó, o Franz Post, deixa eu mostrar a paisagem toda, né? Ela está em pézinho aqui. Ele veio para o Brasil e ele foi professor da Escola de Belas Artes aqui no Brasil, entendeu? Ele é um artista francês, mas ele viveu muitos anos aqui no Brasil. E aí, a diferença, né, do azul que está mais em cima e vai descendo e vai clareando. Olha lá, como é que esse azul vai ficando bem clarinho, chegando a quase branco, ó. Essa forma de pintar dá a impressão, quando a gente vê a pintura, que uma sensação de distância, né? De que o objeto, cada vez que tiver essa diferença, dá essa sensação de distância. Vocês lembram quando eu falei no último vídeo? Por que que o céu que está sobre a nossa cabeça, ele é mais escuro e o céu que está perto do horizonte é mais claro? Justamente isso, porque lá está longe. E aí, as cores são mais, são menos intensas, né? São mais fraquinhas, né? A cor não é tão vibrante, tão forte. Então, é essa pintura aqui do Franz Post. Eu vou mostrar uma outra agora para vocês. Agora, a gente tem essa pintura de Rugendas, um artista muito importante do século XIX da arte brasileira. Ele era viajante, então, ele pintava muitas paisagens no Brasil. E aí, vamos observar, essa é uma paisagem do Rio de Janeiro, a vista da Praia Vermelha, né? Então, aqui, ó. Vamos observar que aqui, ó, essa parte de cima do céu, ela é mais escura e ele vai clareando aos pouquinhos. E lá, ó, perto do horizonte, que a linha do horizonte é isso aqui, ó, tá? Isso aqui tudo é linha do horizonte, separando o céu da terra, né? Aquela visão que a gente tem do horizonte. E aqui, perto do horizonte, o azul, ele vai perdendo a sua força, ele vai ficando mais esbranquiçado para poder ter essa sensação de distância, tá? Então, vamos continuar observando a natureza. Vocês continuem também observando a natureza, observem da janela de vocês, da onde vocês acharem melhor. Se puderem fotografar, principalmente o amanhecer ou o entardecer, que são dois momentos, assim, que há uma grande explosão de cores, diferenças de cores no céu. Então, vocês podem fazer isso e postar nos comentários, na página do Facebook, nas postagens das minhas atividades, tá? E vocês podem dar o feedback de vocês, a experiência de vocês em relação a observar a natureza. É muito importante isso para a gente. Quanto mais a gente tiver conexão com essa natureza, está mais próximo a ela, mais saúde a gente vai ter. Uma boa semana para vocês. Beijos! E aí E aí E aí Obrigado.